Salve rapaziada, beleza? Então galera, chegando aqui pro segundo teste do Xelinho, mano, vou estar aqui com a tranquila aqui Ele já tá aqui na Arena Interfoot pra fazer o teste no Serrano, o segundo teste dele E é isso, mano, vamos ver como que ele vai sair hoje, no primeiro teste ele até foi bem Mas agora ele tem que repetir tudo de novo, pros caras verem que ele realmente é bom, mano Já tô aqui no estádio Tão uns caras de teste ali já, e o estádio aí vai ser aqui, mano, no estádio de Serrano, na Arena Interfoot Aí rapaziada, outro moleque que tá de teste aí, mano, Xandinho, tamo junto, mano Fé pra você aí, que vai dar certo, valeu? Valeu, tamo junto Rapaziada, tá encontrando o Xelinho agora Tá aí galera Qual é, meu filho? Tá ansioso? Não, tá, mano Como é que tá? Ai, meu, minha esteira Ó, quem te arrumou a esteira aí? Mano, ela tá na casa lá A gente emprestou? A gente tá querendo jogar com a mina ali É, porque a sua já tá acostumada, né, mano? É Apesar que ela tá escorregando, né, pô? Ah, dá pra jogar? O que que sai? Ah, vai com a sua mesmo, mano Deu sorte no primeiro jogo Vai pelo que fica Mas ela ficou confortável, não sei o quê Ela ficou, porque já é usada lá Um tempão Mas, aqui, ó Centavo também Acho que eu vou com a minha, né Não, coloca a minha, coloca as duas Dá um andado, assim, pô Vê que é melhor pra você, meu filho Ah, mano, pô Alvo, deu sorte, velho Oi? Alvo, te deu bem pra caralho Não melhorou ainda não, ralado? Não Tá inflamado, parece Aí, Alvo, eu tô bem errado, meu filho Oi? Eu tô bem errado Carro do Hobbit, você é mesmo Carro do Hobbit, estragou Ele ligou o Maricá Maricá tava com meu telefone Vendo o vídeo da quadra Aí, ele foi, entendeu? Falou assim, ô Mineiro Telefone, é Robson falou que o carro estragou Acho que ele tava gastando, hein Liguei pra ele, não O carro estragou Tem um amigo Aí, o cara foi lá na praia Deixou uma mulher que voltou Depois É É o pai do Pigmenta, pô, né É um branquinho Um gordinho, pô É Acho que o Bira também tava dando Ele já apareceu nos meus vídeos Já junto com o Belinho Branquinho, com o filho dele Acho que o Bira também tava no carro O pai do Bira É, ele mora aqui A região, ali, senhor É, ele mora lá perto Lá, pô, o Bira Os caras vão pegar a bola Fala, rapaziada Então, rapaziada O Juninho não veio hoje Porque ele tava dormindo, mano O treino O teste hoje vai ser bem cedo Eu acordei cedo pra vir E tu tá mais ansioso que eu Juninho ia estar cansado Por causa do treino, mano Mas eu tive que vir, rapaziada E o Robson não veio porque o carro dele estragou aí Aconteceu um imprevisto, mano E o Cielinho acabou vindo de carona Com um amigo do Robson aí E eu dei meu jeito de vir Ele perto de casa, mano E é isso Tamo junto Deixa o like nesse vídeo Deixa aqui nos comentários, mano Se antes de peneira, de teste Avaliação Você fica ansioso Como que você fica, mano Deixa aí conselho, pô Pra quem tá assistindo aí Eu sei, Cialinho Como é que você tá, mano Ah, mano Porque você sabe que você Tipo assim, você tem uma pressãozinha também Você foi bem Tem que ir bem de novo, né, pô Pra os caras virem e terem certeza, mano É E é hoje, mano Pra cima, Cialinho Confiança, cabeça erguida, mano, filho E repetir tudo que você fez Dali pra melhor, filho É não? É É isso Cadê sua chuteira? Tá na boca Mas por que você não tá querendo usar ela? Ah, mano Sei lá naquela Deixa eu ver Deixa eu ver Que aquela ali tá na... Ó Nossa, eu vou usar a minha mesmo Já deu sorte, né Não vou te amar com essa aqui, não Porque toda a gulha aí com a chuteira Com a outra pessoa Deu Só a bosta Vou fazer uma avaliação Bagulho lá Fiz a água com a chuteira Não fiz gol nenhum Tive um monte de oportunidade E a que você passou no outro teste Que você fez Foi com essa daí, tá, hein Isso aqui, mano Outra também Mas depois você vai tá com uma nova aí, pô Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Atenção Rapaziada, o menor que tá de teste aí, Lohan Tentando passar de zagueiro, né, mano? É isso, tamo junto, que é aí, pô Vai dar certo Os outros menores, tá quase na hora Você fica ansioso antes de avaliação, assim? Eu fico, muito É? Mas atrapalha na hora de jogar, pô Não, porque é lá dentro que a gente perde o nervosismo Lá dentro que perde, né? Começou o jogo, já fica de boa, já? Já Já fez alguma outra avaliação, já? Já Muitas Muitas? Dois anos não vão ser chefe, tem que botar lá amanhã Lá você foi aprovado? Você tá fazendo em vários lugares, né? Onde que der bom, melhor lugar, assim, você vai Aí, rapaziada, é isso, tem que fazer em vários lugares, mano Aí Onde passar é... É, ó Onde passar fica É tirar pra todos lados, né, mano? Claro É isso, tamo junto aí, filho Tamo junto, rapaziada Valeu E, mano, ele tava no time do Xelinda no primeiro jogo, mano O que você acha da atuação deles? É, que é bom É, que é bom Rabiscar muito Rabiscar muito Hoje ele tem que provar de novo Claro Só faltou aí fazer o gol, né, pô Só Rabiscar muito Cai pra dentro Filho Palavras do zagueiro aí pro Xelinho Seu prêmio Translista Irmão, o resultado então saiu hoje ainda Depois do teste os caras já vão falar pra vocês, mano Se vai ficar Ou se vai embora Existe até o final, galera Pra vocês verem o resultado, meu filho É isso Oi? É que eu fiz De todos os clubes que você fez, o que você prefere ficar é aqui, mano É Que é com o grupo Vai ser segunda também? Não O processo vai ser amanhã O paduano é lá em Minas, é ali? Não, pô Estado do Rio Estado do Rio? Ah, você tá tão de paduano É Pode crer Foi muita gente? Foi setenta Aqui também vem muito Só que no dia não vem, não Tá, dá pra ver na polê Lá tinha muito Segura aqui Do ano do ano, meu filho Do ano do ano, meu filho Valeu, Xelen, boa sorte, mano Tamo junto Do ano, meu filho Amor Bom dia, bom dia. Valeu, bom dia. Rapaziada, tá quase na hora de começar aí, mano. Não dou nada, vou deixar o resultado sair agora mesmo pro Xelinho. Vamos ver o que vai dar. Obrigado a todo mundo aí que tá na torcida. Vamos pra cima, Xelinho. E aí, rapaz. E aí, Paulão. Como é que tá, mano? Tudo certo, e você? Em breve tamo de volta aí. Valeu. Tô dando amor pra você aí. Valeu pra você também. Valeu. Se Deus quiser vai ser um ano bom aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E a roupa? É, você jogou as coisas aí? Acho que você tá querendo dormir. Bota aqui, tudo aqui, bota. E o outro. Esse ali, esse aqui, você jogou. O que aí? Aí a outra macinha. A macinha eu guardo lá. E aí 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 Xelinho sobrando ali Pra não deixar contra-ataque Xelinho tá sobrando muito Olha ele aí Boa bola Bolão do Xelinho aí, rapaziada Jogada começou no moleque Terminou em golfe Interceptação apareceu pra jogar Devolve nele, pô Passou, passou Isso aí, rapaziada Xelinho aí, mano Acelerou Olha que jogada Assistência, assistência Quase que deu assistência Jogadaça, galera Ele voltando Aí, ó Recompôs, voltou Pegou a bola Mano, mano Agora ele deu mole Tinha que ter ganhado aquele drible ali Mas tá bom, tá bom, rapaziada Moleque Até agora tá bem Aí a bola nele aqui, ó Deu tapa, soltou Ué, mano, suave Tamo junto aí Subi 12 Já saiu o resultado, dona Saiu o resultado não Você tá fazendo teste? Eles tão pedindo Para ele Segundo Você vai voltar? Ah, então deu bom, pô Valeu, moleque Passou aí, rapaziada Você é inscrito, né? Aí o menor Põe avaliado Subi 12 Vai voltar Segundo Deu bom pra ele Vamos ver o Xelinho hoje E o outro inscrito ali Camisa 7 também E tem o zagueiro, pô O Xelinho tá contra o zagueiro O 19 ali Que é um dos que assiste Nós também, pô E um salve aí, família Pra todo mundo aí Que vê nossos vídeos, pô Rápido Um vixi ali na marcação O Goro Bola, bola Vamos ver se a bola Vem aqui na direita O Xelinho conseguiu esticar o lance aqui Por ponta Assistência, filho Primeira assistência do Xelinho, mano Boa bola, cara Boa bola, cara Tá precisinho, pai Fala difícil, não Vem aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dois por dentro Dois aí, vai correr aí Sai mais, sai mais Ladrão, ladrão, ladrão 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 Estamos juntos, salvei, boa sorte Está tudo ali a nota desses murier aqui, rapaziada O livro da vida, mano Acabou a primeira parte do teste aí, rapaziada E, mano, falando do Xelinho, acho que foi bem Teve uns dois erros ali apenas Erros de passe, mas no geral Ele roubou bola Fui lá na frente, achei que ele podia ser um pouco mais agressivo Mas É isso, sim, ele foi bem Podia ter sido um pouquinho melhor Porque como é uma peneira, tem que ser sempre O máximo mesmo Mas acho que ele roubou bola Para dar uma dor de cabeça boa no treinador E pensar em colocar ele no grupo Bora para a segunda parte agora Informação para a galera Já é Aí, rapaziada, em breve, mano Vai ter mais informação De quem quer fazer avaliação, pô Mas, assim, para os caras se inscrever Tem que entrar no Instagram do Serrano, né Isso, mais pra frente A gente vai reabrir Fica de olho lá no Instagram Então, segue o Serrano no Instagram E, rapaziada, fica de olho lá Porque assim que abrir vaga A gente vai falar lá Aí lá mesmo eles dão o link Para fazer a inscrição, né Perfeito É isso Tamo junto Valeu, Renato Valeu 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 Olha, olha, olha. 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. olha, 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 altar. O segundo tem que estar aí, mano. O que que deu lá, mano? O que que ele falou? Eu vou estar segundo um e meio, pra treinar com o grupo. Um e meio da tarde? É. Você foi aprovado, tô na primeira avaliação. Mano, tô aprovado, mano. Tô pra fazer a avaliação com o grupo. Bora. Pra sair outro teste. É, bora. Bora. Valeu, pai. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Segunda-feira, um e meio de novo, então você vai estar aí, Xeni. Não vou fazer a bora da mulher. Mas ele te aprovou como ponto ou como lateral? Ah, eu não sei, mano. Ele só me chamou e falou assim, mas eu não vou segundo, né? Se eu não for segundo? O primeiro foi que é camisa 27? É, o Bruno, não, 31, Bruno. A gente tava pedindo, sentado. Caraca, Xeni, você ficou aprovado? Caraca, eu falei contigo. Rapaziada, a mulher conseguiu, mano. Caralho, pela hora de chorar. A porra é essa. O cara conseguiu, galera. O que você tem que dizer, Xeni, nesse momento? Ah, mano. Não, é lógico que não tá no time ainda, mano. Eu tô felizão. Mas já é um grande sinal, mano. O cara ser aprovado. Tipo assim, o cara essa semana podia estar dormindo uma hora dessa. Não, trabalhando. Não, pô, mas uma hora dessa não. Não, uma hora dessa tava acordando, cara. Então, ué. Olha só como é que é que é as coisas, mano. Olha o moleque, papo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Como que? Você viu a jogada? Eu vi. Você viu o arrastado que eu dei aqui no primeiro time? Uhum. Aí vai ser uma avaliação com o grupo? É, pô. Uma só? É, acho que se passar... Em um dia vai te falar se vai ficar ou não. É, eu tenho que mostrar preparo físico. Mostra de vontade. Vamos tirar uma foto aqui, mano. Ô, tem como você bater uma foto pra mim? Faz um favor. E aí, conseguiu? Tem agora a avaliação com o grupo? Os caras já estavam falando ali, pô. O lateralzinho é bom. Calma aí. Jogou fácil. Jogou bem, né, pô? Só que eu vou te falar uma parada. No primeiro tempo, tu jogou melhor apoiando o Romário, cara. É, ele bem rápido. Aí depois você... Ele mudou e tu não mudou. Não entendi o porquê. O Romário é o canhotinho. Conta direito. Tinha duas laterais direita. Eu tava fazendo esquerda e outra feira direita. No primeiro tempo. Eu segurei, mandei inverter. Aí. Tu jogou pra caraca. E vocês dois se entrosaram muito. Foi mesmo. Se entrosaram muito. Tem que apoiar vocês aí. Então, rapaziada, finalizando o teste aí, mano. Trouxe o Chiellinho pra fazer a peneira. O moleque foi a melhor jogada da Pro do Champions lá, tipo, jogando no campinho, mano. Representando o rapaziada de Lepoudini. Representando o rapaziada de Lepoudini e do canal Vitolo Produções, mano. E a notícia boa é que o moleque foi aprovado na primeira fase. Que era duas avaliações. Um peneirão. E agora ele vai fazer um teste com o grupo. Se ele for bem nesse teste com o grupo, mano. Ele vai ficar aí, não sei, errando, filho. Nesse ano de 2023. O cara que já tava quase pensando em desistir, né, não, Chiellinho? Já tem que arrumar um serviço. Então, aí eu fui e arrumei pra ele, galera. E é isso, mano. Tamo junto aí, Chiellinho. Parabéns, mano. Obrigadão, mano. Tamo junto, rapaz. Caralho. Como é que é a sensação, Chiellinho? O que o cara falou que eu sei lá depois? O cara falou assim, segunda-feira vocês aparecem aqui. E tem avaliação com o grupo, preparo o físico, um monte de coisa. Aí ele já falou, pô. Quando ele falou, me chamou, ele já deu vontade de chorar, né. Como é que ele te chamou pelo nome mesmo, assim? Aí ele falou, Bruno. Michael. Caralho. Pô, destruí hoje, garoto. Papo 10. Ô, só, caralho. O que?